Abrir uma empresa para ficar tranquilo, esse é o comentário do Tiago Moreira, valeu Tiago Moreira, porque você, depois eu estava apontando aqui, não abre sua empresa para ficar realmente tranquilão, desse jeito não tem como ficar em paz, mandou umas pombinhas aqui, umas pombinhas da paz. Então, o negócio todo é esse pressuposto, no Brasil realmente existe muita essa cultura, as pessoas realmente acreditam que só abrir uma empresa, muita gente sonha com isso, eu falo, caralho, meu sonho é uma coisa ilimitada, e você vai sonhar em ter um negócio para você trabalhar, ter dor de cabeça, é sonhar com a liberdade, sonhar com o que vai fazer e com o dinheiro ganha, e aí depois dá um jeito, eu sonho em trabalhar com tal coisa, mas não sonho não, eu sonho em gastar o dinheiro, eu conflui naquele dinheiro. Agora o meio para isso, qual que é? A forma menos desagradável, trabalhar com alguma coisa ali que seja menos desagradável, menos desgastante, menos perigoso, que gaste menos tempo, enfim. É a mesma coisa essa questão do... É um brinco que eu acho engraçado, tá ligado? Ah, vou sonhar e abrir meu negócio. Puta merda, é uma merda ter empresa, tá ligado? Uma vez eu tive esse sonho, fui tentar abrir uma loja de roupas, né? Eu tive alguns negócios informais ao longo da minha vida, um deles foi um negócio de jogo, né? Loja virtual de jogo, outra na loja virtual de canecas, E também, por último, eu tentei esse negócio de abrir uma loja física de roupas. E aí, porra, fui abrir aquela merda lá. Eu fiz uma pesquisa prévia, né? E aí, mano, como é que não dá para ficar sossegado tendo empresa não, velho? Já começa que assim, para você montar a empresa, você tem uma série de coisas, né? Claro, aí depende do seu ramo de negócio, né? Mas assim, uma coisa que você vai esbarrar, mais dia menos dia, é com a tal da CLT, né? Eu fiz as contas, projeções, tal, vou faturar tanto, tal, beleza. Quer dizer, o salário mínimo, sei lá, na época, não lembro quanto era, mas vamos supor que era mil reais, para ficar fácil fazer as contas aqui. Mil reais, ah, vou lucrar, sei lá, quanto com a loja aqui. Mil e quinhentos, mil e oitocentos, dois mil, dependendo do mês. Pago uma pessoa para ficar lá mil reais, vai me sobrar por mês ali, quinhentos, oitocentos, mil, variando de acordo com o mês, né? Pelo menos, aí eu fui pesquisar, mano, para eu contratar uma pessoa, né? Para pagar o salário mínimo, os custos que eu ia ter, eu ia dobrar o salário da pessoa, então, tipo assim, eu ia ter um lucro lá de mil e quinhentos, né? Comprei as roupas, vendi e tal, tem a margem, pago imposto, sei o que, mil e quinhentos, mais ou menos, de lucro. E o funcionário custava dois. Como assim, cara? Tá ligado? Nesse dia que eu entendi mais ainda sobre a CLT, né? Porque eu sempre trabalhei como PJ. E isso é apenas uma pontinha do iceberg, né? Porque tem empresa, tem uma série de coisas que eu acho que é muito menos tranquilo do que as pessoas imaginam. Ainda mais aqui no Brasil, mano. Aqui no Brasil, se você é empresário, você já é vilão. Você bota um alvo nas suas costas, assim. Você é o culpado dos problemas da sociedade. É aquela velha história, né, mano? O governo toma lá 75% do seu dinheiro em imposto, mas o culpado da sua desgraça da vida é o patrão. O patrão que tá lucrando muito. Você vai ver o pop do patrão tá lá pagando imposto pro governo, pagando juros pra banco e correndo o risco de ser processado, de ter todos esses problemas, né? Então, mano, eu acho que é totalmente o contrário, cara. Eu acho que empreender é um pesadelo total, né? Eu experimentei pouca coisa disso. O informal ainda dá. Aquele informal que você mesmo toca ali e tal. Você põe o dinheiro no bolso. Aí, beleza. Agora, esse negócio, quando você vai formalizar uma empresa, alguma coisa assim, você vê, mano, você mesmo fica com isso aqui, ó. Você tem muito trabalho, né? Tem essa história aí que todo empreendedor conta, né? Ah, eu trabalho 14, 16, 18 horas na minha empresa. Viro noite, final de semana, sábado. Você não quer isso pra mim, não. Você tá maluco? Isso aí eu passo, né? Eu tô sempre procurando, assim, por não sonhar com trabalho nenhum, com nada disso, né? O meu sonho é gastar o dinheiro que eu ganho trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, eu sempre penso nessas atividades como me dar dinheiro, como um meio, né? E o meio, eu penso assim, mano, o meio tem que ser aquele meio mais simples possível, que me dê menos trabalho, e onde eu vou ter mais tempo livre pra poder fazer o meu objetivo. Porque o meu sonho não é trabalhar, não. O meu sonho é gastar o dinheiro, tá certo? Mais do que gastar o dinheiro, né? Usufruir das coisas ali, de um estilo de vida agradável e tal, né? Vem essa brincadeira que eu faço aí, que não é nem tão brincadeira assim, né? Sonho, morar em resort, né? Não é morar em um resort específico, não. Ficar o ano inteiro lá, não. Mano, tá sol aqui, fico nesse resort aqui. Daqui 15 dias vai chover aqui, mas lá no outro resort, tá? Não sei quantos caem de distância, vai estar sol. Então, eu pego as diárias aqui, fico aqui esses dias, acabou, pego meu carro, viajo até o outro, fico lá mais uns dias e tal. Porque veja, a experiência do resort, ela é simbólica. Resort é um local agradável, porque você tem piscina, você tem academia, você tem quarto com ar-condicionado, você tem restaurantes ali, e você não precisa fazer nada. Você é servido, né? Eu acho que muita nossa cultura também, ela supervaloriza o servir. Servir é só um etapa, o que é bom mesmo é você ser servido, cara. Você chegar no lugar e não tem que fazer nada, tá ligado assim? Dessas coisas, dessas preocupações. Por exemplo, tem uma piscina em casa aqui, eu tenho que ficar limpando ela, se eu não limpo, eu tenho que chamar um cara pra vir, aí o cara marca que vai vir tal dia, aí eu não posso sair de casa, eu tenho que esperar o cara vir, o cara não vem, eu tenho que ligar pra ele, ô, você não vai vir não. Aí o cara vem, faz o serviço pela metade, eu tenho que ficar cobrando, ficar olhando, ficar rindo no pé, né? Na vida pessoal, a gente já vê isso acontecer, né? Você imagina ser um chefe, ter uma empresa com um monte de funcionário lá, mesmo que você vá delegando, né? É muito difícil, é um tipo de trabalho que eu não gosto, eu acho muito mais fácil eu ter meu trabalho de programador, né? Eu vou fazer remoto, aonde quer que eu esteja, e eu não vou ter que me preocupar com pessoas, assim, eu me minimizar, né? Por exemplo, quando vocês acompanharam a série aí, Java na Gringa, essa série aí, mas não tinha nem reunião, só conversava por texto com o cara lá, o cara mandava o link do Gira, tinha a descrição da tarefa, eu lia, implementava, mandava os prints, pra ele, ó, eu terei isso aqui, isso aqui no código, tá legal? Não, muda, muda isso aqui, isso aqui, mudava, agora tá legal? Tá ok, beleza, escreve, documenta, entrega, pega a próxima, é isso o trabalho, tá ligado? Não precisava lidar com complexidade, com ficar vendo as pessoas, nada, era só eu, a máquina, meu colega lá falando por texto, meu chefe, um abraço chefe, tamo junto, e é isso, o dinheiro caindo na conta, cara, é isso, da mesma forma, na experiência de vida, você podendo usufruir de coisas, pagando, obviamente, isso tem um custo, e aí o custo, o trabalho fica aqui, o trabalho é forma de prover recurso, para poder sustentar esse sonho, o trabalho é só uma forma, a melhor forma que tem aí, é ganhar na loteria, qualquer coisa que não envolva tempo, imagina, ganha na loteria, investe o dinheiro ali, investe o dinheiro diversificado lá, 25% ação BR, 25% ação americana, 25% caixa, 25%, sei lá, divide metade renda fixa BR, metade renda fixa americana, faz um balanceamento de carteira ali, e pronto, você não vai ter que se preocupar com mais nada, é só pagar diário e viver a vida, só isso, aproveitar, dormir mais, esse é um ponto também, nessa lógica de trabalhador, a gente acha que descansar é luxo, mas não, como é gostoso, dormir umas 10 horinhas por dia ali, almoçar sossegado, deitar, olhar, tomar um solzinho, e, por meio de enquanto, sei lá, fazer alguma arte, alguma coisa, um esporte, enfim, viajar para olhar o mar um dia, outro dia, estar vendo as montanhas, dirigir o seu carro por estrada, essas coisas nesse sentido, coisas que não envolvam esse compromisso, essa obrigação com o outro, mas sim, que os outros tenham compromisso com você, que os outros te sirvam, para isso você precisa apenas do recurso, e o recurso é aquilo, o trabalho é simplesmente isso, você serve outras pessoas, para que elas te dêem dinheiro, e outras pessoas possam te servir, é essa a troca, e se você tirar o trabalho ali, você ganha na loteria, por exemplo, você não vai servir ninguém, você só vai ser servido, nas coisas que você não quer fazer, porque de certa forma, empreender, se você pensar em empreender como isso, tipo assim, eu não posso trabalhar, se eu empreender, eu vou pôr uns caras para trabalhar, eles vão trabalhar, e eu vou pegar uma parte do salário deles para mim, se você pensar dessa forma, parece muito bonito, mas eu adoro aqui para chegar aí, cara, nossa, é muito difícil, eu já tentei algumas vezes, não deu certo, eu acho que o investimento, é até mais atraente, o investimento parece muito mais, que esse trabalho pessoal, investimento, você vai entrar lá, vai comprar um negócio, e ele vai pôr dinheiro na sua conta, você não precisa falar com ninguém, não precisa fazer reunião, não precisa ficar gerenciando, tanto que o quadrante que eu usar, que ele aborda, esses quatro níveis, de geração de receita, para a sua vida, o pior de todos é o empregado, o empregado gasta muito tempo, não consegue escalar, o seu trabalho, empregado CLT, depois acima disso, você tem o autônomo, o autônomo é aquele cara ali, que ele pode prestar serviço, para várias pessoas, mas ele ainda, depende do trabalho dele, acima disso, você tem o empreendedor, o empreendedor é o cara, que contrata outras pessoas, contrata autônomos, e funcionários, para fazer o trabalho, mas ele tem que ficar gerenciando, e aí o top de todo é o investidor, o investidor só põe dinheiro, olha para números, toma decisões, e colhe dinheiro, não depende de relação com pessoas, assim diretamente, você pode fazer isso tudo online, digital, e aí te liberando tempo e energia, para poder usufruir da sua vida pessoal, e dessas coisas, então, mais ou menos para aí, sei lá velho, eu não sei mano, se é pior, eu acho pior, é que depende né, se for uma área que ganha pouco, eu acho que é pior você empreender, aliás, melhor você empreender, do que você ser um funcionário, ou um autônomo, nossa área aqui de programação, como dá para ganhar bem, e ainda trabalhar remoto né, beleza mano, tudo bem, você não é o investidor aqui, que é o supra-sumo da existência humana né, mas pelo menos, é uma existência melhor, e você não tem tanta dor de cabeça né, porque eu acho que o problema, é nem só empreender não, o problema é empreender, no Brasil, um monte de regras que você tem, a sociedade vai te achar um vilão, tudo, leis e cultura, tudo vai te tratar mal, como se você fosse um bosta, então, eu não quero isso aí não, eu prefiro ser um empregado coitado, aqui cheio de direito, de dever, de coisas aí, ou um coitadinho, de me passar a mão na minha cabecinha, alisa o empregado, alisa o funcionário, sou uma pobre vítima, oh mundo cruel, por que faz isso com esse coitado, desse funcionário aqui, é melhor do que, tá no papel aí do vilão, tá ligado, então mano, esse foi o vídeo aqui né, e vamos falar mais sobre a minha aposentadoria aqui ó, como será a minha aposentadoria, clica nesse card, link tá aqui, venha ver esse vídeo né, um plano aí, que vai te dar uns insights também, interessantes pra você na sua vida, as coisas que você quer fazer né, mas vem junto mano, vamos construir aí, essa aposentadoria, essa independência financeira, eu tô começando atrás, eu tô começando, eu já tive mais pra trás, eu tava devendo mais de um milhão, agora eu tô devendo 315 mil só, já tô mais aqui ó, você tá na minha frente aí, aí ele pode começar junto, e ir caminhando, até aposentar né mano, então clica no card, chega mais, vem conferir essa conversa aqui, e aí